Que hoje, dia 22 de junho, é o Dia Mundial do Fusca. A data foi o que, amigo? Foi a ideia do brasileiro Alexandre Grommel, em 1995, para comemorar o modelo que foi eleito, o carro do ano, o carro do século, na verdade. E eu, em celebração à data, fui conhecer de perto o clube do Fusca aqui do Piauí. Um pessoal muito bacana, Nath, que eles se reúnem todo o último domingo do mês para estar celebrando com a galera ali, se encontrar, inclusive hoje, né, eles vão estar lá em Pocha Lina Zona Leste, inclusive reunindo a galera deles. Então, em comemoração ao Dia Mundial do Fusca, eu fui conhecer de perto o clube do Fusca do Piauí. Coloca aí na tela. Uma paixão que atravessa gerações. Neste sábado, dia 22 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Fusca, o clássico veículo que, após décadas e décadas, chama a atenção por onde passa e reúne amantes e colecionadores de automóveis por todo o mundo. E aqui em Teresina, não é diferente. Os amantes do carro do povo se reúnem todos os últimos finais de semana do mês no Complexo Turístico da Ponte Tayhada. E há 10 anos, o Clube do Fusca do Piauí faz esse trabalho, entre encontros e viagens pelo Piauí e até fora do Estado, para conhecer outros colecionadores. E todas essas histórias têm um roteiro em comum. A paixão pelo Fusca que atravessa gerações. A paixão pelo Fusca é uma paixão mundial. Todos nós temos, de forma direta ou indireta, uma história para contar ligada a um Fusca. E há 10 anos atrás, surgiu a ideia de alguns amigos de criarem um Clube do Fusca do Piauí. Esse ano nós completamos 10 anos de existência e temos mantido essa ideia viva e, digamos, impulsante. E é também o caso do corretor de imóveis Pedro Reis, dono de um Fusquete de 1985. Ele conheceu o carro através de seu pai. E hoje, passa essa paixão para a pequena Maria Cecília, de apenas 11 anos. Eu estudava em Brasília, no Colégio Militar. E para ir para a escola, a gente tinha que... Tinha um transporte escolar, um ônibus escolar. E eu perdi o ônibus. E a vizinha também estudava lá, no prédio. E o pai dela tinha um Fusca. Aí, não, o papai vai me levar. Ah, tá bom. E eu fui atrás, ela na frente, quando eu sentei atrás, que eu olhei para o para-brisa, me deu uma vontade enorme de rir. Porque eu lembrei do filme Herb, né? Aí, daí, para frente, foi indo, foi indo. E ele estacionava lá no estacionamento Fusquinha. Eu ficava admirando tudo e tal. Aí fui crescendo, crescendo, até que o meu irmão mais velho comprou um Fusca. Rapaz, deixou de dirigir teu carro. Não, tu não sabe dirigir. Rapaz, mas tu me ensina. Aprendi a dirigir no Fusca. Eu adoro Fusca e meu tio tem um Fusca. Aí eu via, eu ficava olhando, eu pedia para o meu pai para ele comprar um Fusca. Aí a gente comprou um Fusca amarelo e depois foi esse. E o encontro do clube do Fusca aqui do Piauí acontece no último domingo de todo mês aqui em Teresina, no Complexo Turístico da Ponte Talhada. É onde essa galera se reúne para estar confeternizando o amor por esse veículo que realmente atravessou gerações. E agora eu estou aqui com o Humberto novamente, que a gente vai conhecer um por um. Porque cada carro aqui, gente, tem uma peculiaridade, não é isso, Humberto? Esse aqui, qual é? Esse aqui é um Fusca 74, 75. É um carro customizado com ar-condicionado, vidro elétrico. Aqui nós já temos um exemplar de um 75, é um vermelho nobre. Aqui são carros da década de 70. Essa cor dele, desse aqui é incrível, essa cor aqui eu acho que foi a que mais me chamou a atenção. Esse aqui é um Fusca 77, é o Fusca Vandinha. É um carro também totalmente customizado, já não tem mais aqui o pisca no paralama, já está colocado aqui no para-choques. A parte interna toda modificada, rodas. Aqui nós temos, digamos, a penúltima versão do Fusca, que é o New Beetle. Beetle em alemão quer dizer besouro. Já um carro que não é refrigerado a água, motorização dianteira, refrigerada a água. E seria, digamos, a penúltima versão do Fusca. E olha só, aqui do outro lado a gente tem um também que é muito tradicional, que é o famoso placa preta, que ficou muito famoso ali, daqui de 80, 90, esse aqui, né? Sim, sim, sim. Esse é um exemplar 1984, é um carro que ele tem 93% de originalidade, é um carro placa preta. Do lado nós temos um Fusca da série Itamar, que foram os últimos fabricados no Brasil. Eles foram fabricados de 93 a 96. Esse aqui é um exemplar 95, motor 1600, dupla carburação, a gasolina. Tá aí, uma verdadeira viaja no tempo, falando sobre a história desse veículo aqui. Então, o clube do Fusca aqui no Piauí fazendo esse trabalho há mais de 10 anos aqui em Teresina e se encontrando todos os últimos finais de semana, todos os domingos, o último domingo do mês, aqui no Complexo Turístico da Ponte de Talhada. Olha só. Dos mais originais aos customizados, aqui é para todos os gostos. No caso do colecionador Itajaí Ferreira, o sinônimo de antiguidade cai por terra. Seu Fusca tem comandos por voz através de um aplicativo. Rapaz, e olha só. A gente pensa que já viu de tudo. Sei de casa que pensa que Fusca é ultrapassado, não sei o quê. Meu amigo, tem carro aqui altamente tecnológico. Estou ao lado do meu amigo Itajaí. Que o carro dele, o Fusca, liga por comando de voz. Como é que esse negócio, homem? Nós temos aplicado, embutido no carro, um equipamento e ele é controlado pela internet e pelo bluetooth, ok? Então a gente comanda ligar e desligar através da voz. Fusca, liga! Lembra da história de pai para filho? Pois é. É o caso do estudante Emanuel Orsano, o integrante mais novo do clube e que ama participar dos encontros e das viagens. Geralmente, todo mundo já sabe que essa questão mais de Fusca sempre vem pela avó, o avô ali. E o meu caso já veio pelo meu pai. Meu pai foi taxista, teve cinco Fusca na década de 90. E aí, esse aqui no caso, ele surgiu por um acaso. E aí até hoje está comigo, eu tomei dele para mim. Cara, uma verdadeira viagem no tempo, né? Muito massa. Eu amei. A Marina está falando aqui que ela ia contando os Fuscas quando ela ia com a minha escola, eu também fazia esse. Tinha um, eu não lembro se era um Fusca azul qualquer e quando a gente via tinha que dar um tapo no outro. Brincadeira de criança. Natália, essa questão do Fusca é muito massa também porque também tem toda uma questão nostálgica, questão dos índios por trás. porque o Fusca foi o carro do século, né? Por muitos anos, né? Parou de ser fabricado na década de 90 e hoje é artigo de luxo ter Fusca, né? Eu lembro que foi o... Pelo menos quando eu era criança foi o primeiro carro que eu vi do meu pai. Era um Fusquinha verde. Lembra, mãe? Você que está assistindo? O Fusquinha que ele estava... Quando estava subindo, eu fazia zoada, moça. Mas tem potência, meu amigo. Aí é casca de bala. Ali corre aquele Fusquinha. Eu lembro que ele cuidava, assim, era lindo, brilhoso e virou, assim, um artigo de luxo hoje em dia, né? Sim, sim. Tem toda a questão histórica por trás também, né? Esse carro foi violado no período entre guerras, Adolf Hitler, né? O Porsche que produziu o carro, né? Então tem toda a história por trás e também aqui no Brasil, né? Um carro muito tradicional aqui no nosso país e quem realmente tem, Nath, hoje como a galera lá do clube do Fusca falou, não se desfaz do seu Fusca. Então é um carro muito lindo e eu pude conhecer de perto. Meu Deus, que vontade de ter foi. Olha o rapaz. É bom demais. O meu nome do rapaz aqui do coordenador de áudio aqui, ele tava... Ele tem uma Brasília. Ele tem uma Brasília. Como? O Leonel. O Leonel tava falando... Ele tem uma Brasília ou uma Fusquinha? É uma Brasília que ele tem. Eu acho que é um Fusca. Ele falou que até é um Fusca. É um Fusca. Ah, é um Fusca. Um Fusca e um Palha. Ele disse que climatizou agora, colocou ar-condicionado. Menino, chique demais. Esse binde aí que tá passando agora na tela, esse roxinho, ele é mais customizado. Tem a galera que curte muito a originalidade. Como o próprio Humberto falou, tem uns lá que tem 93%, 95% de peças originais, de pintura, os faróis. E também tem o pessoal que gosta mais de customizar. Nossa, mas que legal, viu? Então, esse binde aí, que troca o banco, que carbura... Enfim, tem toda uma estrutura por trás. Impressionante. Eu adorei essa matéria. É muito bom a gente ver o cuidado desse pessoal com esses veículos. E olha só que lindo. Nossa, a gente tem que ir um dia lá pra só curtir, né? A apreciar. O Vitor foi, tá? Na hora deu eu ir também.